A busca de recuperação de ativos é necessária. Obviamente que o governo está correto quando busca receber esses valores. Agora, eu tenho muitas dúvidas com relação a isso. Tenho dúvidas porque são dívidas bastante antigas, embora estejam sendo corrigidas, obviamente, da mesma forma que aquelas dívidas do Badepe, embora o Badepe esteja extinto. Isso eram dívidas que foram feitas durante o período do Banestado. Agora, nós sabemos que é muito difícil, hoje, uma empresa de crédito recuperar monetariamente esses valores, até porque eles foram, certamente, foram emprestados para a compra de equipamentos, para a compra de ativos, materiais, ou mesmo para, em alguns casos, no caso do banco, em alguns casos, esses empréstimos foram feitos por pessoas físicas, sem uma destinação específica. Não acho que seja fácil recuperar esses valores. Agora, é claro que a medida é necessária, acho que a medida é mais uma demonstração que o governo precisa, ele precisa muito de recursos, e eu espero que a gente possa contribuir, inclusive, no segundo momento, fazendo emendas. Na verdade, essa anistia, ela já existia desde o governo Requião. Apenas se atualizou os valores e se está concedendo esse benefício de anistia com o valor corrigido do que era à época. Hoje, débitos até na casa de 40, 50 mil reais serão anistiados. As demais contas que estão pendentes para pagamento de dívidas ainda na época do bom estado, elas terão uma condição privilegiada com redução de juros, de multa, e podendo ser quitada através dessa mensagem, que para conceder esse benefício, há necessidade da autorização da Assembleia Legislativa do Estado. Olha, a oposição, na verdade, se vale de utopias, sem sequer ter a informação concreta de números reais do que se propõe. Isso não é inovação. Todos os governos que passaram, pelo menos nos últimos 12 anos que eu conheço, todos eles já propuseram iniciativa dessa natureza. Nós temos aí dívidas que, infelizmente, a condição para recebimento é praticamente zero. E o governo cria oportunidade para que esse dinheiro venha para o caixa. É um dinheiro do poder público. Como faz o governo federal, o Refis, por exemplo, que condiciona ao cidadão e ao contribuinte efetuar o pagamento a longo prazo, dando redução de juros, de multa. Da mesma forma, o governo está fazendo isso, porque o valor contraído, muitas vezes, é tão pequeno e, em função do tempo do juros e da correção monetária, se torna uma conta astronômica. E o governo está buscando a condição, dando a condição para que o contribuinte possa regularizar a sua situação.